Você já parou pra pensar que estamos vivendo um capítulo inteiro dos futuros livros de história? Que quando seus filhos estiverem na escola, em algum momento, o professor vai dedicar um bom número de aulas pra tentar explicar o que aconteceu em 2020 e quais as consequências desses acontecimentos na sociedade e no mundo todo? Pois é, estamos dentro de um momento histórico distinto e como tal. E vai trazer profundas transformações na maneira como vivemos. Algumas delas já perceptíveis, outras ainda inimagináveis. É doido pensar que por causa da multiplicação de uma minúscula estrutura biológica que de tão simples nem dá pra chamar de ser vivo, o mundo virou do avesso. Quantas transformações, quantos sonhos adiados, quantas vidas perdidas. A espécie humana em 2020, acima de tudo, escancarou a sua fragilidade, mas também seu poder de adaptação. Se por um lado ficou nítido que somos efêmeros, como qualquer outra espécie do planeta, ignorantes. A ponto de desacreditar na realidade. Por outro, mostramos a nossa versatilidade em meio a tanta diversidade. E nenhum outro setor da sociedade foi tão versátil quanto a educação. Estudantes, aos poucos, foram entendendo o poder da busca, do autodidatismo, da força de vontade. Afinal, mesmo com parte das aulas suspensas, provas adiadas, vestibulares cancelados, muitos se mantiveram firmes nos estudos. Talvez não da maneira ideal, mas como foi possível. E os professores? Sem pedir licença, a escola invadiu seus lares. Quartos, garagens, escritórios, cozinhas foram adaptados na marra, para virarem salas de aula. Uns se viraram como que tinham. Outros adquiriram uma lousa, outros tantos webcam. E aos poucos, plataformas como Meet, Zoom e Classroom viraram parte do nosso cotidiano. No início, parecia ser impossível. Trabalho duplicado, talvez triplicado. Mexer em ferramentas nunca utilizadas. Aprender na tentativa e erro a mexer em novos softwares. Quanta dor de cabeça, quanta insegurança, quantas noites mal dormidas. Mas, estamos aí. Seguros que, dentro das possibilidades, fizemos um excelente trabalho. Prontos para encarar 2021 com aquilo que for necessário. Professores são hoje não só sinônimo de conhecimento, mas também de superação. Talvez, você esteja pensando, será que as coisas um dia voltarão ao normal? E a resposta é, sim. Só que o normal, de antes da pandemia, não será o nosso novo normal. Isso não quer dizer que a escola vai acabar, que a educação online vai substituir a escola tradicional. Mas sim que as duas passarão a viver harmoniosamente juntas. Não há ambiente mais importante na construção de nosso ser do que a escola. Aquilo que acontece dentro dela deixa marcas profundas na pessoa que nos tornamos. E não estamos falando de aprendizado, notas, passar de ano, vestibular. É na escola que vivemos quase que a totalidade da infância e juventude. Lá, temos os primeiros melhores amigos, as primeiras paixões, as primeiras grandes frustrações. Mas sabe aquela palestra com uma pessoa super importante dentro de uma determinada área que você jamais sonharia em poder assistir e participar? Ela é possível. Sabe aqueles temas importantes, para além do conteúdo de sala que você gostaria de aprender ou disponibilizar? Eles são acessíveis. Nós estamos vendo isso acontecer. Aliás, nós estamos fazendo isso acontecer. Há quem diga que é um privilégio poder ver de camarote o início de uma mudança tão grande dentro da nossa história. Mas privilégio maior é ser professor ou estudante e dizer que não estamos no camarote, estamos no palco. Somos nós, os grandes atores desse novo momento. Somos nós, os grandes atores desse novo momento.